Hoje nós vamos entrar na casa de Arnaldo Antunes, conhecido do público como integrante da banda de rock Titãs. Apesar de sua imagem rebelde e polêmica, Arnaldo mostra hoje uma nova faceta de sua múltipla personalidade. Um homem caseiro, pai de família e querendo muita paz. Com vocês, Arnaldo Antunes. Arnaldo, você saiu dos Titãs por motivos pessoais, você alegou motivos pessoais. O que realmente aconteceu? Tinha uma sedução por um outro tipo de trabalho e tinha um certo cansaço do trabalho coletivo também, da coisa de você agir sempre dentro de um consenso. A gente era oito e tudo era muito dividido e as arestas eram aparadas para que houvesse um consenso onde os Titãs pudessem funcionar. Mas como é que vocês funcionavam? Oito? Existia uma liderança? Você é o líder? Não, nunca teve esse negócio de liderança. A gente chegou a esclarecer isso uma série de vezes em muitas entrevistas. Eu sei, mas como funcionava essa democracia? Todo mundo compunha, todo mundo atuava nos arranjos, opinando. Mas quem dizia, tais músicas vão entrar, tais músicas não vão entrar. Todo mundo. Votações. Era consenso. Tinha votações. Vocês faziam uma eleição, um voto. Depois de acirradas discussões, a coisa se resolvia no voto. Você ia entrar no estúdio com os Titãs quando vocês decidiram se separar, é isso? E como é que foi essa decisão? Eu vou parar? Não quero mais? Como foi? Foi um impulso? Não, não é uma coisa impulsiva. É claro que é uma decisão difícil, né? A gente estava há dez anos juntos. Nunca pintou uma competição? Eu acho que sempre pintou, sempre pintou competição. Briga, ciúme. Mas isso eu acho muito bom que haja. Não acho que não há só uma abdicação em função do gosto do outro. Tem uma competição, tem diferenças ali, tem coisas que, entendeu? Tinha discussão, era uma usina de criatividade, mas cheia de conflitos dentro. Mas conflitos no sentido positivo. A gente sempre resolveu isso muito bem. Em primeiro lugar, porque a gente sempre foi muito amigo. Em segundo lugar, porque todo mundo ali tem uma contribuição interessante a dar. Por isso que não tinha essa coisa de líder, nem nada disso. Então, esses conflitos sempre se resolveram de uma forma que era produtiva para o todo do trabalho. Mas algumas pessoas no grupo apareciam muito. Você, por exemplo, aparecia muito. Outros, nem tanto. Nunca pintou ciúme? Ah, não sei. Aí teria que perguntar para os outros. Você nunca sentiu. O que existia não era bem ciúmes. O que existia era uma certa, vamos dizer assim, uma dificuldade em lidar com uma distorção de ótica da imprensa, muitas vezes, que dizia, ah, o líder dos Titãs, a Nau da Antônia, que era uma coisa errada. Realmente a banda não funcionava assim. A banda São Oito e a participação dos oito era muito bem distribuída no todo da coisa. Mas é uma pessoa, Arnaldo. Você é um cara impulsivo? Não, eu reflito muito antes de fazer as coisas. Eu estava dizendo, por exemplo, uma coisa que eu não completei. Essa coisa de sair dos Titãs era uma decisão difícil. Eu pensei muito antes. Eu vivi com essa dúvida, com essa questão. Será que eu fico dentro dos Titãs ou não? Será que... Entendeu? Mas a coisa se resolve. Você disse, pintaram diferenças. No som, quais são essas diferenças? Qual é o som que você está afim de fazer? Não, de maneira alguma. Eu tenho absoluta convicção de que se eu ficasse... Que os Titãs deveriam ter caminhado exatamente para onde caminharam. Eu não acho que tenha uma diferença estética dentro da qual eu não cabia mais. Era isso que eu queria deixar claro. Eu poderia continuar lidando com aquilo. O que aconteceu foi que eu tinha uma produção que deixou de caber ali, por diferenças e tudo isso, e que me seduziu mais. Como é que você vê a tua continuidade? Isso falando numa hipótese. Eu não penso nisso, absolutamente. Eu penso assim, o que eu quero fazer é isso. Aí é meio impulsivo, é meio cego. O que eu quero fazer agora é isso. Então, eu vou e faço. Depois a gente vai vendo o que dá. Depois você vai vendo o que vai caber. É, eu quero dizer isso. Eu quero... Entendeu? O discurso que eu quero fazer agora é esse. Ou é... Sabe? É isso que me dirige. Não tenho esse pensamento de previsão. Será que as pessoas vão gostar? Será que a mídia vai me abandonar? Não tenho medo disso. Arnaldo, você é um poeta, você é artista gráfico, você faz som, você faz rock. Como é que você se define? Onde é que você se vê? Ah, eu acho que meio em tudo isso. Eu acho que eu sou muito... anti qualquer especificação. Eu acho que eu gosto, me agrada a ideia de que eu possa fazer essas diversas atividades sem que elas se oponham muito, pelo contrário, que elas se completam, de certa forma. E rock? Você vai continuar fazendo rock? Vou também. Você se vê fazendo rock assim? Não como uma banda, mas, por exemplo, esse disco, Nome, tem coisas que tangenciam o rock, mas tem coisas que tangenciam o samba e tem coisas... É uma coisa um pouco mais diversa, vamos dizer assim. E o que você gosta de ouvir? O que você ouve? Eu ouço muita coisa diferente. Essa diversidade na qual eu me situo, eu tenho como espectador também, como ouvinte. Tipo o quê? Do que? Pixinguinha? Eu gosto muito de reggae, gosto muito de rock'n'roll, gosto de música popular brasileira, especialmente, especificamente, eu ouço muito, que é uma coisa meio engraçada. Quem você gosta? Eu me interesso muito em música popular brasileira dos anos 20 até os anos 50, essa coisa, o Lupicínio Rodrigues, o Lamartine Bábano, o Rosa, o Wilson Batista, Carmen Miranda, Mário Reis. Eu adoro esse universo, entendeu? Isso, para mim, é uma coisa preciosa, eu ouço muito isso. Você cresceu ouvindo isso, não? Não. Você cresceu ouvindo o quê? Eu cresci ouvindo rock'n'roll Beatles, ouvindo música popular brasileira, mas não, isso é uma descoberta de eu, já adulto. Já sofisticada. É, eu não cresci ouvindo isso, não. Eu cresci ouvindo rock'n'roll, ouvindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal, e rock'n'roll, assim, de Led Zeppelin, Beatles, Jimmy Hanks. Como é que é o teu processo de criação? Você escreve, você compõe quando? Você escreve todo dia, você escreve só de madrugada, você escreve quando está inspirado, como é que você funciona? Eu não tenho um horário específico, não, se bem que eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Agora, como processo de criação, é muito difícil eu escrever alguma coisa que venha pronta. Tudo que eu escrevo, assim, é, de certa forma, eu considero como matéria-prima. Para um trabalho de, depois, reelaboração, de montagem, eu trabalho muito por montagem. Às vezes, eu escrevo uma coisa extensa que não serve de nada, depois eu uso uma frase daquilo para uma outra coisa. Então, é tudo meio exercício, é meio lúdico com escrever. Agora, o produto final se faz muito de uma reelaboração. Eu acho que eu ajo muito mais, muito mais não, mas tanto quanto por subtração do que por adição. Então, eu escrevo, 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 mas na eliminação, muitas vezes, é que a coisa se faz. E na montagem das partes também. Você é um cara, então, que trabalha o texto. Retrabalha. Retrabalha. Na verdade, o meu trabalho seria retrabalhar. Essa é uma definição do meu processo de fazer as coisas. E me diz uma coisa, você cresceu ouvindo esses caras, você lia poesia, eu imagino, lia, o que você lia? Li, e tem tanta coisa, né? Tudo. Como é que foi a tua adolescência? Foi uma adolescência absolutamente normal. Como é que era? Você era um cara de família rica, família clássica? Não, família classe média, tenho seis irmãos, eu sou o irmão do meio, então, três mais velhos, três menores. Quando a gente fala irmãos, no masculino é sempre estranho, né? Porque tem irmãos e irmãs aí no meio. São quatro mulheres e três homens. Eu acho que a fagulha da coisa se fez via escola, sabe? Via colégio. Mas uma vez que a fagulha se dá, você sai atrás, né? Você se destaca em direção ao seu interesse de uma forma muito pessoal. A coisa da música era uma coisa engraçada, que desde a infância, meu pai sempre tocou piano. Ele era concertista na juventude. Depois ele parou de tocar em concertos, em função do trabalho, de ter que sustentar uma família grande. Ele tinha que trabalhar, trabalhava de professor universitário, em faculdade de física, de engenharia e tal. Mas ele tocava. E em casa ele sempre continuou tocando. Então tinha um piano, eu me lembro de eu criança, ouvia muito, ele ouvia muita música clássica. Então isso era uma coisa que eu devia filtrar de certa forma. Tinha um interesse, tinha em casa, tinha uma biblioteca muito grande que eu fuçava e tudo isso. Tinha como infância. Tava tudo ali. Mas por exemplo... Agora o interesse em literatura, em escrever, em ler, tudo isso, tudo isso para mim é meio amostro. É uma coisa mais que pertence à infância. A coisa de me interessar e ir atrás e tal, vem mais da adolescência mesmo. E vem via escola, de um interesse que depois transcendeu a escola. E eu fui atrás das coisas. Já passou. Esse adolescente, Arnaldo, que você foi, ele tinha um lado romântico, um lado sentimental. Você teve um período na sua vida que você fazia poesia que hoje você consideraria piegas? Ah, sem dúvida. Tem um monte que eu tenho maior vergonha, assim, que dá vontade de queimar. Mas eu não queimei, tá? Aguardar, mas eu não vou queimar. Mas ela tá aí. É, tá. Mas por que você quer queimar? Você acha que esse lado seu era o quê? Não, é porque tem toda a ingenuidade que é da época, que é da idade que você tem. Depois você olha aquilo com olhos e você vê que é muito ingênuo. Não só ingênuo a nível de sentimento. Eu acho que a coisa de fazer uma poesia mais lírica, amorosa, ou mais falando de política, eu acho que essa coisa é independe. Eu sempre fui muito tímido. Isso quando adolescente era um problema, depois deixou de ser, porque você aprende ali. Você não deixa de ser tímido, mas você aprende a driblar a timidez, de certa forma. Então, acho que os mecanismos, assim, eu fui adquirindo para lidar com isso de uma forma mais saudável do que quando você é adolescente. Você se sentia rejeitado, por exemplo? Não, rejeitado não. Nunca você sentiu rejeição? Não, rejeitado não. Você fazia sucesso com as garotas? Não, acho que também não. Também não fazia, mas não me sentia rejeitado. Eu acho que tinha uma... O meu sentimento é talvez de uma auto-rejeição, uma briga interior e tal, que é um conflito que eu atribuo à adolescência, algo assim. Como é que é a sua rotina hoje em dia, depois dos Titãs? Eu saí dos Titãs achando que ia ter muito mais tempo disponível, inclusive para ficar com as minhas filhas e tudo isso. E não, eu entrei numa roda viva de trabalho. Sempre foi uma coisa que a gente fazia para isso mesmo. A gente faz música para ser ouvido por muita gente, faz música para... Claro que, entendeu? Sem essa previsão. A gente não faz para vender. Como eu disse no início, você faz para ter uma satisfação artística. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha consciência de que a gente fazia música de circulação em massa, rock'n'roll, para muita gente ouvir. O sonho era esse mesmo. E a coisa foi legal porque deu certo. Então, isso era meio natural. Não teve surpresa em relação a isso. Era uma decorrência do que a gente estava fazendo. A gente faz para as pessoas ouvirem e gostarem. As pessoas estão ouvindo e gostando. Quanto mais, melhor. E pronto, é bacana e pronto. Quer dizer, você se deu... O sucesso não te mudou em nada. Era uma coisa meio que você segurou... Não, mudou. Claro que muda. Você passa a ser reconhecido na rua. Você tem que parar para dar autógrafo. Isso te incomodou de alguma maneira? Não, não incomoda. Porque sempre é visto com simpatia. A não ser em alguns casos, né? Que tem uma pessoa mais agressiva. Ou uma pessoa falando uma coisa desagradável. Em função do reconhecimento que ela teve de você. Ela chega a te abordando de uma maneira meio indesejável. Então, isso é chato. Agora, na maioria das vezes, é muito carinhoso. Então, não é uma coisa incômoda. Como é que vocês lidavam com essa outra camada? Esse outro grupo que odiava vocês, que eram as namoradas e as mulheres de vocês? Acho que cada um lidava de uma forma. É difícil. Elas não entravam em decisões? Não, entram em decisões não, né? Porque é uma coisa que cabia a gente mesmo. Mas, muitas vezes, as mulheres viajavam junto em excursão. Às vezes, alguém ia com a família, com os filhos, com a mulher. Às vezes, não. Às vezes, era só a gente mesmo. Você está casada há quanto tempo? Desde 88. É o meu segundo casamento. É o seu segundo casamento. Quer dizer, casamento, assim, eu nunca me casei, na verdade. Eu me juntei a pessoas, passei a viver junto. Bom, são casamentos, né? É um casamento. É um casamento sem papel, é isso. Seus poemas traduzem você? Eu não acho que a coisa construtiva, a coisa que se preocupa com a materialidade do signo poético, tudo isso, eu não acho que isso se contraponha à coisa apaixonada ou à coisa da sensibilidade, nem nada disso. Eu não acho que isso corresponda a uma frieza no plano poético ou de vida. Mas você tem uma certa postura de vida mais fria, você acha? Não, o que eu acho é que... Não, eu não acho. Eu acho que eu sou totalmente passional, na verdade. É mesmo? E eu acho que o que interessa aí, na verdade, é a forma de expressão. Você tem que expressar aquilo bem. Seja uma situação totalmente nula, seja a descrição de uma mosca pousada na cortina, ou seja uma paixão arrebatadora, você tem que transformar aquilo em linguagem interessante, porque senão não se faz poesia com sentimentos interessantes. Se faz com um trabalho de linguagem interessante. Na vida é difícil de eu detectar alguma coisa cruel em mim. Acho que eu sou muito mais para o lado doce do que para o lado cruel. Mais para o lado doce. Eu estou vendo isso. As coisas com doçura, mais do que com crueldade. Você não é uma pessoa agressiva. Mas no palco eu sinto essa necessidade, é uma forma, talvez, de ser potente no palco. E as mulheres, elas se apaixonam muito por você? Não sei. Você não percebe? Percebo. Algumas mulheres se apaixonam, mas as mulheres é muito grande para eu saber, né? Quem sabe não todas, né? Talvez elas se apaixonam. E você também por algumas se apaixonam? Algumas mulheres, acho que sim. Assim como eu me apaixono por algumas delas. Você também? Claro. E a Zaba ciumenta? Tua mulher? A Zaba, não. Acho que não doentiamente ciumenta, talvez. Acho que ela deve ter ciúmes numa dose bastante razoável. Mas não tem nada exagerado, não. E você é um cara ciumento? Mesmo que eu sou muito apaixonado por ela, então acho que isso... Basta. E isso satisfaz na relação a dois. Não tem muito, assim, o motivo do ciúme. Não tem muito jogo. Como é que é tuar? A gente tem um trato, entendeu? De ser absolutamente sincero, que eu acho muito saudável em qualquer relação. Eu sou a minha família, não família. Porque, vamos dizer assim, a instituição família, eu não vou ficar fazendo defesa da tradição, família e propriedade. Acho isso um absurdo. Acho que cada um escolhe para si a forma de vida e tudo isso. Agora, eu pessoalmente gosto de ficar em casa com a minha mulher, com as minhas filhas. Gosto de assistir televisão junto. Gosto de... Gosto desse momento em que eu estou em casa com a minha família. Não, não ganhei muito dinheiro com os titãs. A gente era oito e sempre teve que dividir isso igualmente por oito. E isso não é muito dinheiro. A gente nunca vendeu um milhão de discos. A gente sempre ficou numa média de vendagem... Não baixa, mas, entendeu? Legal. Mas já ganhamos vários discos de ouro, de platina, tudo isso. Você passou um episódio desagradável na sua vida envolvendo drogas. Como é que foi isso? Ai, parece... Sabe o que é? Parece que isso é um estigma, né? Que toda entrevista que eu dou, eu tenho que falar da minha prisão, que é uma coisa que aconteceu quantos anos atrás. E isso acaba sendo uma coisa, talvez, para muita gente, mais importante do que todo o trabalho que eu possa ter feito. Seja o estudo ao lado dos titãs, ou seja, os livros que eu publiquei, ou seja, as canções que eu fiz com outras pessoas. Então, fica uma coisa assim... Ah, o Arnaldo é aquele que foi preso, sabe? Uma coisa assim... Não, você não é. E parece que toda entrevista que eu dou vem a reafirmar essa lembrança e tal. Que é uma coisa... Claro que foi extremamente desagradável. Foi uma coisa extremamente traumática. Tudo isso foi muito chato, entendeu? E foi... Eu acho que passei um mês preso devido, acho que, a uma distorção de ótica, seja da legislação, seja da polícia, não sei. Eu tento tratar com isso de uma forma que isso reverta em riqueza para mim. E não ficar me lamentando, oh, fui preso, não sei o que, injustamente. Fui bode expiatório, nem nada disso. Hoje em dia, como é que é a tua relação com droga? Hoje em dia, eu não tomo droga já faz um bom tempo. Você acha que... Eu bebo. É uma droga também. É, é uma droga. É até bom que fique bem claro que o bebo e bebida é uma droga. É. Mais prejudicial à saúde do que a maconha, por exemplo, que é uma droga ilegal. Na época, a droga te ajudava a criar? Não, acho que não me ajudava a criar, não. Acho que... Ou talvez ajudasse, não sei. Não sei se ajuda a criar, não. Acho que eu criaria muito bem sem droga. Não atribuo nenhuma grande coisa que eu tenha feito à droga. Mas, claro que tem... Tem coisas que... É como dizia, tem coisas ruins e tem coisas legais na droga. Tem gente que usa bem, tem gente que usa mal. No meu caso, eu consegui lidar com ela de uma maneira que me fosse positiva. Mas eu não acho que a droga ajude a criar. Isso é uma ilusão. Tem tanta coisa que funciona. A droga é um elemento a mais de vivência. Você tem mais uma informação a ser vivida. E, claro, que todas as informações ajudam a criar. Eu vejo dessa forma. Uma pessoa sozinha. Eu acho que a serenidade é um estado ideal. Eu admiro que as pessoas serenas. Talvez eu não seja, mas eu deseje ser uma pessoa serena. Eu acho que existem muitos caminhos de você. Eu detesto o estado angustiado, a ansiedade. São coisas que me fazem mal, entendeu? Agora, você se livrar desses estados emocionais é muito difícil. Exige trabalho, exige tudo isso. Você já fez análise? Já fiz durante três meses apenas. Logo larguei. Eu não aguentei muito, não. Você se deu alta rapidinho? Talvez porque o meu analista não fosse talvez a pessoa que eu necessitasse naquele momento. Mas eu achei a coisa um pouco, eu não sei, um pouco forçação de barra, sabe? É. Não me adaptei, não. Diz uma coisa. O que é fundamental para você hoje? Poxa, é difícil. Não sei, o que é fundamental para mim hoje é, principalmente, as minhas duas filhas. Acho que isso é uma coisa... Olha ela lá. Quer aparecer? Quer vir? A Rosa, né? Isso é uma coisa fundamental, entendeu? Que é uma coisa que, inclusive, me situa muito no mundo e que me faz aprender um monte de coisa. Então, isso é um trabalho, assim, uma coisa que me põe em contato com o mundo através dela. Isso é uma coisa básica, fundamental para mim. Agora, o meu sonho já é outra coisa, não sei. O que você gostaria? Além do sonho, entendeu? De criar essas duas crianças, que para mim é uma coisa super importante. Eu acho que fundamental para mim é essa coisa de trabalhar com a linguagem de uma maneira cada vez mais precisa, mais... Mais exata. É, mas acho que o meu sonho talvez seja justeza de dizer as coisas justas nas situações corretas, entendeu? Adequação. 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 Esse é um sonho, talvez. Sempre existe o arrependimento de não ter dito a coisa certa em tal situação, entendeu? Ou de ter dito a mais, ou de ter dito a menos. E isso na coisa diária, mas isso pode ser transposto também para a atividade artística. Então, ser justo, eu acho que é uma utopia talvez infinita, entendeu? Uma busca eterna, né? É, que não se concretize nunca, porque não há justeza absoluta. A coisa nunca cabe, sempre sobra um pouco ou sempre falta um pouco. Mas aqui você disse a coisa certa, Arnaldo. Legal. Super obrigada pela entrevista.